O primeiro interclasse da escola Antenor Viana Júnior foi realizado na quadra da própria escola, no bairro Antenor Viana, nesse sábado, envolvendo estudantes do sexto ao nono ano e ex-alunos da unidade de ensino. Caxias é um celeiro de atletas do futebol, de salão, no handbol, nas várias modalidades do esporte. O colégio Antenor Viana, mais uma vez, demonstra a sua responsabilidade com seus alunos, através do esporte que está sendo praticado mais uma vez aqui nesse interclasse. O momento de integração dos estudantes, além de ocupar o tempo livre, também é uma forma de prepará-los para os Jogos Escolares de Caxias. Destaca o treinador Orlando Chagas. A equipe se saiu muito bem, chegamos até nas quartas de finais, o infantil, o infanto, e o ano que vem nós pretendemos melhorar ainda mais o desempenho deles. A escola tem em seu histórico a tradição de revelar talentos para o esporte. A unidade de ensino tem uma ex-aluna jogando na Ponte Preta atualmente, e quem sabe vai revelar mais dois talentos. Um deles é Jones Emanuel, que foi o artilheiro com 15 gols em apenas três jogos. O rapaz já passou até pelo Flamengo do Piauí. O Antenor Viana foi o que abriu as portas para o futebol para mim. Graças a esse professor aqui, ele me ajudou. O que eu sei hoje de futebol, graças a ele, é o Adriano. Ele foi uma das pessoas que me ensinaram um pouco de tudo que eu sei hoje. E eu tento mostrar para eles como é futebol, sempre na humildade. Ainda este ano, Geovane Soares também fará teste no Sampaio Correia. Do começo da sala de aula até quadro aqui. Ele pega bastante no pé, mas a gente sabe que ele pega no pé para a pessoa poder melhorar mais, entendeu? Aí assim a gente vai indo, evoluindo cada dia mais. No final do jogo, os campeões receberam medalhas como forma de reconhecimento pelo resultado apresentado.